Estamos de volta com o seu Filosofando. Hoje nós estamos ainda na temporada analisando o pensamento de Allan Kardec contido em toda a obra da Codificação e nos livros escritos por ele próprio. Nós estamos falando no dia de hoje a respeito das afinidades do pensamento, da postura, do comportamento de São Tomé, apóstolo de Jesus de Nazaré com os princípios estabelecidos pela filosofia espírita. A próxima característica de Tomé diz respeito à sua incredulidade quando os apóstolos lhe dizem que Jesus estava vivo que fora visto por Maria Madalena, Pedro e João. Foi assim que São Tomé adquiriu notoriedade como sendo o incrédulo, aquele que descria de Jesus e do fenômeno da volta da morte. Num primeiro momento, diz o Evangelho de João, capítulo 20, ele não tinha acreditado que Jesus apareceu aos outros discípulos durante a sua ausência e disse Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não colocar meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acreditarei. Diz o versículo 25. Sabemos que oito dias depois Jesus volta a aparecer aos seus discípulos e Tomé está presente. Então o Senhor diz para ele Põe o teu dedo aqui e veja minhas mãos Estende a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê Completa o versículo 20 O evangelista prossegue com uma última palavra de Jesus a Tomé Essa frase também pode ser conjugada no presente Bem-aventurados os que creem sem terem visto Jesus enuncia aqui um princípio fundamental para todos os cristãos que virão depois de Tomé Em seu nome foi escrito um atos do apóstolo E o evangelho de Tomé, ambos apócrifos Mas que são importantes para o estudo das origens cristãs O evangelho de Tomé foi pesquisado por Hermínio Correia de Miranda Que escreveu um livro comentando sobre essa obra apócrifa É muito interessante Tomé havia mudado Ele já não estava ausente quando Jesus se manifestou Acompanhou o Senhor em todos os momentos Segundo uma antiga tradição Tomé evangelizou primeiro a Síria e a Pérsia Pois assim referem origens citado por Eusébio de Cesareia Depois foi até a Índia Ocidental De onde enfim alcançou também a Índia Meridional Portanto Tomé com seu espírito altamente crítico Racional Buscava um conhecimento e que alicerçasse a sua fé em Jesus Tomé queria uma fé verdadeira Uma fé raciocinada Mesmo que em seu tempo a ciência ainda estivesse em seus primeiros momentos E muito embora a filosofia aristotélica já tivesse avançado na Grécia São Tomé, portanto, é um dos apóstolos de Jesus Que mais se aproxima do critério, do espírito crítico e analítico de Allan Kardec O mesmo, portanto, podemos dizer daquelas pessoas que o codificador Diz ter encontrado nas suas viagens Que embora nunca tivessem visto manifestações espíritas ostensivas Acreditavam porque sabiam que o espiritismo estava com a verdade Kardec responde, como Sócrates, que a facilidade com que aceitavam as verdades espíritas Era um forte sinal de um conhecimento inato Despertado pelas leituras e estudos dos livros da codificação O mesmo acontece nos tempos atuais, não é mesmo? Que essa facilidade em compreender Denotava, portanto, uma evolução anterior Ou seja, progresso já realizado A análise que Kardec faz desses interessados no espiritismo Outros já adeptos é bem interessante Ela é perfeitamente aplicável em nossos dias Pois podemos entender os diversos comportamentos Dos que se propõem a seguir a filosofia espírita como praxis para a sua vida Precisamos enfatizar que o próprio codificador Não menciona em nenhum momento Que deveríamos ser espíritas somente no centro espírita Ao contrário, a filosofia espírita é um conhecimento abrangente Que praticamente muda a nossa visão da vida e do mundo que nos cerca Limitar as quatro paredes de um centro espírita É cercear e impedir o seu crescimento Mesmo porque, se neste ano de 2018 estamos comemorando 160 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Precisamos compreender o verdadeiro sentido Que Kardec atribuiu aos núcleos de estudos espíritas Seu sonho era que esses núcleos se tornassem verdadeiros centros de estudo e pesquisa Acerca dos princípios elaborados pelos espíritos superiores Ou seja, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados Todos esses princípios consubstanciados em três modos Deus, espírito e matéria Analisa Herculano Pires no livro Ciência Espírita E as suas implicações terapêuticas de sua alteria A revelação espiritual veio pelo espírito da verdade Diz Herculano Mas a ciência espírita, como revelação humana Foi obra de Kardec Ele mesmo proclamou essa distinção E se entregou de corpo e alma ao trabalho científico Sacrificial e único de elaboração da ciência Que René Descartes percebeu por antecipação nos seus famosos sonhos premonitórios Graças a sua visão genial O solitário da rua dos mártires Conseguiu despertar os maiores cientistas do tempo Para a realidade dos fenômenos espíritas Hoje estrategicamente chamados paranormais Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como entidade científica e não religiosa Dedicou-se a pesquisas exaustivas e fundou a Revista Espírita para a divulgação ampla e sistemática dos resultados dessas pesquisas Sua coragem serviu de amparo e estímulo aos cientistas que, surpreendidos pela realidade dos fenômenos Fizeram os primeiros rasgos na cortina de trevas Que cercava as mais imponentes instituições científicas Prossegue Herculano Kardec rompera definitivamente as barreiras dos pressupostos para afirmar em bases lógicas e experimentais Os princípios da ciência admirável dos sonhos de René Descartes e das previsões de Francis Bacon A metodologia científica minuciosa e pesquisa e mesquinha Desdobrou-se no campo do paranormal e aprofundou-se na pesquisa do inteligível com audácia platônica Finaliza Kardec no livro Viagem Espírita em 1862 O Espiritismo não se limita a provar o mundo invisível Pelos exemplos que desdobram os nossos olhos Ele não o mostra em sua realidade E não tal como a imaginação havia feito conceber Ele não o revela povoado de seres felizes ou infelizes Mas prova, prova que a caridade Ou que só a caridade, a soberba lei do Cristo Pode assegurar a felicidade Nós vamos agora para o nosso momento de leitura No nosso momento de leitura nós vamos ler um trecho a você Desse livro que nós mencionamos Viagem Espírita em 1862 Diz Kardec O Espiritismo apresenta um fenômeno desconhecido na história da filosofia A rapidez de sua propagação Nenhuma outra doutrina Oferece exemplos semelhantes Quando se afere o progresso que vem sendo feito ano após ano Pode-se sem nenhuma presunção prever a época em que ele será a crença universal E prosseguindo Se pois o Espiritismo encontra tão numerosas simpatias É que o seu tempo está chegado E que os Espíritos estão maduros para recebê-lo É que ele responde a uma necessidade A uma aspiração Tendes disso a prova pelo número hoje incontável De pessoas que o acolhem sem estranheza Como algo de muito natural A partir de momentos ou do momento em que se lhes fala a respeito pela primeira vez E confessam Que tudo sempre lhes pareceu ser assim Mas que não eram capazes de definir as suas ideias Sente-se o vazio moral Que a incredulidade e o materialismo criam em torno dos homens Compreende-se que essas doutrinas Cravam um abismo para a sociedade Que destroem os laços mais sólidos Os da fraternidade E depois Instintivamente O homem tem horror ao nada Como a natureza tem horror ao vazio Eis porque ele acolhe com alegria A prova de que o nada não existe É que as provas oferecidas Hoje Pelo nada Não satisfazem mais Hoje no tempo de Kardec Nós diríamos hoje também No nosso tempo Não satisfazem mais Pois não respondem às necessidades da sua inteligência O progresso científico e industrial Tornou o homem positivo Quer se dar conta de tudo Quer saber o porquê e o como de cada coisa Compreender para crer Se tornou uma necessidade imperiosa Allan Kardec Viagem espírita em 1862 Muito bem Você viu aqui Como que Kardec Está atual Como que aquelas personalidades Aquelas personalidades E personagens que também estiveram conosco Com o cristianismo antigo Estão vindo ao encontro do pensamento espírita Basta que nós analisemos Sobre os auspícios da filosofia do espírito Daquela que nos dá sempre as respostas Que precisamos obter Nós aproveitamos a oportunidade Para mais uma vez convidar você Para que se torne parceiro Da Fundação Espírita André Luiz Que agrega a TV Mundo Maior E a Rede Boa Nova de Rádio Grande parte das equipes Que trabalhamos aqui nas emissoras Somos voluntários Porém a FEAL Conta com equipes de profissionais Que trabalham cotidianamente Por isso você está recebendo Esse programa no seu lar Com a qualidade que você sempre mereceu E sempre vai merecer Por isso nós estamos convidando você A fazer parte da nossa equipe Faça sua contribuição hoje mesmo Ligando para o 0800 1218 38 E associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova Junto conosco E tem mais Com a sua contribuição Você também ajuda a manter os inúmeros internados Na unidade de longa permanência Das Casas André Luiz Nós estaremos de volta Na semana que vem Com mais um Filosofando Fique conosco Fique com Deus E até lá Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus